E os pratos, e os primas, bebejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto as fontes e águas puras, repousando eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és o Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és o Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará